É melhor ser alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Senão não se faz um samba não Senão é como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza Qualquer coisa triste Qualquer coisa que chora Qualquer coisa que sente saudade Um molejo de amor machucado Uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher Feita apenas para amar Para sofrer pelo seu amor e pra ser só perdão Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida Cuidado companheiro A vida é pra valer E não se engane não Tem uma só Duas mesmo que é bom Ninguém vai me dizer que tem Sem provar Muito bem provado Com certidão passada em cartório do céu E assinado embaixo Deus E confirma reconhecida A vida não é de brincadeira, amigo A vida é arte do encontro Embora haja tanto desencontro pela vida Há sempre uma mulher à sua espera Com os olhos cheios de carinho E as mãos cheias de perdão Põe um pouco de amor na sua vida Como no seu samba Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem Um samba não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Eu, por exemplo O capitão do mato Vinícius de Borás Poeta e diplomata O branco mais preto do Brasil Na linha direta de Xangô Saravá Abenço, senhora A maior e a lorixá da Bahia Terra de Caíbe e João Gilberto Abenço, peixiguinha Tu que choraste na flauta Todas as minhas mágoas de amor Abenço, senhor Abenço, cartola Abenço, Ismael Silva Sua benção em todos os prazeres Abenço, Nelson Cavaquinho Abenço, Geraldo Pereira Abenço, meu bom Ciro Monteiro Você sobrinho de Nonô Abenço, Noel Sua benção, Ari Abenço, todos os grandes sambistas Do meu Brasil branco, preto, mulato Lindo como a pele macia de Oxum Abenço, maestro Antônio Carlos Jobim Parceiro e amigo querido Que já viajaste tantas canções comigo E ainda há tantas a viajar Abenço, Cardinho de Lira Parceinho 100% Você que une a ação ao sentimento E ao pensamento Abenço Abenço, Baden Paul Amigo novo, parceiro novo Que fizeste esse samba comigo Abenço, amigo Abenço, maestro Moacir Santos Que não és um só És tantos Tantos como o meu Brasil De todos os santos Inclusive meu São Sebastião Saravá Saravá Abenço é que eu vou partir Eu vou ter que dizer adeus Põe um pouco de amor Numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem Num samba não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração 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 E aí